Ei, Pia! Meu nome é Ana Maria Não vou negar que você é especial E que te quero muito E que você é todinho meu Então tem um pingo de vergonha na cara E amolece seu coração de gelo Você é meu passatempo preferido Do teu beijo, eu quero bis Então vou te eleger Meu namorado Então não fique bravo comigo E não se esquece Que eu te amo